Olá, começamos agora o Jornal da Câmara, segunda edição. 70 anos da Câmara Municipal de uma pessoa. O público lota o teatro de arena para acompanhar a palestra de Fernando Haddad. O evento integrou o ciclo de palestras Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. No plenário da Câmara, o advogado e professor Fred Didier recebe o título de cidadão pessoense e de cidadão paraibano concedido pela Assembleia. A Câmara agora é parceira do Feste Aruanda. O presidente da Casa, o vereador Marcos Vinícius, recebe os organizadores e anuncia que vai criar um projeto de lei para reconhecer os talentos do cinema paraibano. Amanhã foi Toda das Mulheres. O evento que integra ações do Outubro Rosa ofereceu vários serviços de saúde e beleza para as mulheres na Câmara Municipal. O secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio, vem à Câmara e participa de audiência pública para apresentar o segundo relatório quadrimestral desse ano. O Jornal da Câmara começa agora. Olá, boa tarde. Começamos a edição de hoje falando da programação do aniversário de 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Terminou agora há pouco a quarta palestra do ciclo Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. A atual presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e controladora-geral do Estado de Alagoas esteve no plenário Humberto Lucena nessa manhã. Maria Clara Bulgarin ministrou a palestra com o tema O Exercício da Cidadania e o Combate à Corrupção. Nossa equipe conversou com ela e com o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, que acompanhou toda a palestra. O grande propósito nosso, a partir do momento que nós nos disponibilizamos a estar aqui na Casa do Povo para discutir, como eu falei, esse tema neuvrático importante, essa grande mazela com que hoje nós enfrentamos, não só no Brasil como no mundo, eu acho que é o caminho acertado no sentido de que precisamos conscientizar a nossa sociedade e, lógico, os nossos representantes levantando essa bandeira, o caminho é por aí. Primeira mulher presidente do Conselho Nacional de Contabilidade e hoje ela também está trazendo para a gente o enriquecimento desse conhecimento que ela tem com relação à transparência pública, que é algo que a gente vive hoje no país e precisa das casas legislativas, mas o executivo sempre está dentro daquilo que realmente a transparência exige e cobra de todos nós. E ainda sobre a programação dos 70 anos da Câmara, ontem o professor e advogado Fred Didier esteve na Câmara Municipal de João Pessoa e numa sessão solene recebeu da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa honrarias. O professor baiano agora é cidadão pessoense e paraibano. Foi uma tarde de grandes homenagens. O advogado, professor e processualista Fred Didier Júnior foi agraciado com dois títulos, o de cidadão pessoense, proposto pelo vereador Bruno Farias, e o título de cidadão paraibano, entregue pelas mãos do deputado estadual Raoni Mendes. Vários paraibanos, vários advogados, de Delosmar Mendonça, que foi vereador nessa casa, até os mais recentes advogados, passou pelas mãos desse professor e esse professor tem reconhecido um trabalho principalmente na Câmara Federal na revisão do Código de Direito Civil. É um dos mais destacados processualistas da história brasileira e que hoje vem receber a cidadania pessoense, a cidadania paraibana e nos brindar com uma palestra sobre o processo de democratização nos processos jurisdicionais. Fred Didier Júnior é conhecido pelo trabalho na área do direito processual civil. Ele foi membro da Comissão da Câmara dos Deputados, que revisou o projeto do novo Código do Processo Civil. Com um currículo extenso, é autor, coautor e organizador de mais de 30 livros sobre diversos temas e pioneiro no ensino jurídico telepresencial. A sessão foi bastante prestigiada por ex-alunos, parlamentares e amigos do jurista, que é natural de Salvador, na Bahia. Ele falou com alegria da homenagem que recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa e do orgulho em ter feito parte da programação dos 70 anos da Casa Napoleão Laureano. O recebimento dos títulos, assim, eu não tenho palavras para poder descrever, né? Eu que sou um soteropolitano de nascença, da Federação me homenagear dessa forma. É o primeiro Estado da Federação que me homenagia com esse título, né? Então, não tenho palavras. Estou realmente muito honrado. E no caso das comemorações da volta, do retorno a essa casa, de 70 anos, estar ao lado de pessoas tão ilustres, tão notáveis nesse ciclo de debates, também, para mim, é um motivo de muita satisfação. Me sinto bastante prestigiado com isso e, de certo modo, homenageado. Então, parabenizo a Câmara Municipal de João Pessoa, parabenizo a cidade de João Pessoa, por isso, porque também acaba sendo um marco da própria cidade. E, enfim, espero fazer o melhor. Hoje, pela manhã, teve também audiência pública. O secretário de Saúde do município, Adalberto Fugêncio, apresentou o segundo relatório quadrimestral desse ano. Na prestação de contas, ele destacou a ampliação do número de mamografias e a criação dos gerentes de saúde do município. Mas quem traz os detalhes para a gente agora, ao vivo, é a repórter Sueli Gonçalves. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Rosângela. Pois é, a audiência pública foi aqui no plenário do senador Humberto Lucena e quem veio foi o próprio secretário de Saúde do município, Adalberto Fugêncio. É que existe uma lei federal, é uma lei complementar, que é a de número 141 de 2012, que determina que, a cada quatro meses, os secretários municipais de saúde compareçam às câmaras municipais para prestar esclarecimentos sobre os investimentos que estão sendo feitos na saúde do município. Então, a Câmara Municipal de João Pessoa, cumprindo essa lei, convocou o secretário, ele veio aqui e fez um resumo das principais ações que estão sendo colocadas no município de João Pessoa pela Secretaria de Saúde. Nós conversamos com o secretário e ele fez um resumo, não só da importância de estar aqui na Câmara Municipal prestando contas, como também das ações que estão sendo tomadas. Veja. A gente vem a cada quadrimestre aqui, já é uma rotina, a gente agradece ao presidente da Câmara, agradece aos vereadores de uma maneira geral que participam e a gente mostra a nossa realidade, os nossos investimentos, os nossos limites e, ao mesmo tempo, os nossos avanços. Eu acho que o maior avanço hoje seria, diria respeito a essa ampliação da faixa etária para a mamografia, com recursos próprios de João Pessoa, a gente bancando esse custo, assim como o Programa Gerente de Saúde, que é algo interessante, que a gente colocou uma pessoa para fazer um intercâmbio com a população, polarizamos as farmácias, aumentamos o número de medicamentos nas farmácias, a dispensação e a qualificação com o farmacêutico, estamos monitorando, ouvindo o usuário sobre a atenção primária e melhoramos os indicadores de mortalidade infantil, de mortalidade materna, portanto, eu acredito que nós estamos avançando. Bem, essas apresentações foram referentes aos meses de maio, até o mês de agosto. Então, é o segundo quadrimestre de 2017 que o secretário veio prestar contas aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. Bom trabalho para você. Ontem à tarde, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, se reuniu com o prefeito Luciano Cartacho, o superintendente da CEMOB, Carlos Batinga, e os moradores do bairro do Valentina, na pauta, a construção do terminal e integração do Campo da Marquise. O prefeito da capital, Luciano Cartacho, recebeu os representantes do grupo de mobilidade urbana do bairro do Valentina no final da tarde. O encontro aconteceu no gabinete e reuniu também o secretário de mobilidade urbana, Carlos Batinga, o vereador Marmute e o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, que foi quem intermediou o encontro entre as partes. Foi fantástico, nós tivemos uma reunião há 15 dias atrás na Câmara Municipal com toda essa equipe do Valentino Figueiredo e remarcamos uma outra data para que o prefeito pudesse atender, uma vez que, no período que a gente pediu essa audiência, não foi possível que o prefeito teve que viajar à Brasília, mas no dia de hoje se concretizou. O objetivo da reunião foi para tratar do projeto de construção do novo terminal de integração do bairro. Os moradores aguardam ansiosos a realização da obra, que deve beneficiar principalmente quem usa o transporte público. Há muito tempo que nós tentávamos essa audiência com o prefeito, né? E o grupo de mobilidade urbana está de parabéns porque a iniciativa é nossa que a gente discutiu, debateu e um espaço muito importante. E agradecer também aos parlamentares, ao presidente da casa, ao Marcos Vinícius, ao vereador Marmute que tem uma participação importante na sessão especial de ontem. É um momento histórico para o Valentina. Já existe um consenso entre a população, os esportistas, o usuário de transporte coletivo, lideranças comunitárias, os vereadores que representam aquela grande comunidade do Valentina de Figueiredo. O prefeito já se convenceu da importância desse equipamento para essa região. A CEMOB também está trabalhando de forma muito empenhada nesse sentido. E o que falta apenas é pequenos detalhes, né? Então, fazer o levantamento dos custos para aí sim buscar a dotação orçamentária para que a obra realmente comece a ser executada. O secretário Carlos Batinga esclareceu que o projeto aguarda apenas a autorização do prefeito para que saia do papel e vire realidade para os moradores. Nós estamos aqui nos detalhes finais dos projetos complementares que eu acredito que mais 10, 15 dias no máximo está pronto e uma definição qual a fonte orçamentária para executar. Estou a grande defesa que ele seja feito porque hoje um dos maiores problemas que temos de transporte é exatamente na zona sul na área polarizada pelo Valentina. E essa integração naquela área vai facilitar muito o atendimento de transporte para aquela comunidade que é a maior comunidade hoje de João Pessoa. Luciano Cartacho disse que tudo depende do orçamento municipal. Nós estamos cientes da importância do terminal de integração Valentina Figueiredo também do campo de futebol como um espaço de lazer com a prática de esporte com atividades que acontecem diariamente naquele espaço público e também ouviremos sem dúvida alguma a população do Valentina Figueiredo vamos aguardar agora apenas que a CEMOB faça um levantamento mais preciso em relação ao custo efetivo dessa reforma tanto no campo como no terminal de integração para ir a partir desse momento buscar as condições de ter recursos para poder viabilizar esse projeto. A gente faz um pequeno intervalo e volta com a programação de serviços na manhã dessa sexta-feira toda dedicada às mulheres aqui na Câmara. E também informações dos seminários Cidades Democráticas que aconteceu ontem e eu volto já já. Música 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 Pode falar Pode chamar Cultura Saúde Mobilidade Justiça Segurança Trabalho Respeito Educação Sustentabilidade Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a casa do povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Voltamos com o Jornal da Câmara. O seminário Cidades Democráticas, realizado pelo Fórum Plano Diretor Participativo, em parceria com a Câmara Municipal de João Pessoa, foi um sucesso. O objetivo do evento era mobilizar a sociedade sobre a importância de participar do processo de revisão do Plano Diretor Participativo da capital. O seminário aconteceu no Espaço Cultural durante toda a quinta-feira. Começou às 8 da manhã, foi até às 11 da noite. Contou com exposições de painéis temáticos e encerrou a programação com o teatro de arena do Espaço Cultural lotado para acompanhar a palestra do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Ele falou da experiência à frente da gestão da maior cidade do país, especialmente no período de revisão, reformulação do plano diretor da capital paulista. Depois da palestra, ele ainda respondeu a várias perguntas dos participantes. A TV Câmara transmitiu tudo ao vivo. Hoje, logo cedo, Fernando Haddad visitou a Câmara. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, chegou à Câmara logo no início da manhã. O petista veio fazer uma visita de cortesia ao presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, e se reuniu com demais parlamentares na sala da presidência, onde conversaram sobre diversos assuntos, em especial sobre a participação popular na revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, assunto que foi tema ontem da palestra que ele deu no Espaço Cultural, evento que fez parte da programação dos 70 anos da Câmara. A Câmara promoveu um debate muito importante sobre o plano diretor de João Pessoa. Então, eu acredito que a experiência de São Paulo pode ajudar, ajudar a iluminar alguns pontos mais delicados da relação da cidade com o setor privado, com a questão da mobilidade, meio ambiente, cultura. Eu acho importante discutir. Na oportunidade, o petista também participou de uma entrevista no Jornal da Câmara, apresentado pela jornalista Rosângela Marques. A Câmara Municipal tem dado um salto à frente, principalmente no que se refere aos 70 anos da casa. Tivemos a felicidade, através do vereador Tibete Limeira, de ter convidado o ex-prefeito de São Paulo, e ontem fez um belíssimo debate, ontem, com a classe estudantil, com pessoas da universidade, com os vereadores da casa, as vereadoras. E fui fantástico na noite de ontem. Hoje o prefeito nos deu o prazer de vir à Câmara, conhecer a Câmara e conversar um pouco também sobre a cidade de João Pessoa. E a Câmara Municipal de João Pessoa firmou parceria com o Feste Aruanda do Audiovisual Brasileiro. O presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, recebeu um dos organizadores e idealizadores do festival, o professor Lúcio Vilar, e anunciou que vai criar um projeto de lei para reconhecer os talentos do cinema paraibano. O encontro aconteceu na sala da presidência, onde estavam o presidente Marcos Vinícius, a vereadora Raíssa Lacerda, o secretário de comunicação Janildo Silva e integrantes do núcleo de comunicação da Câmara. O professor universitário e cineasta Lúcio Vilar fechou parcerias com a mesa diretora através do Feste Aruanda. Entre elas, está a exibição do documentário de 70 anos da Câmara durante o festival deste ano. Esses 70 anos estarão refletidos nas telas do festival este ano, do Festival Aruanda, que acontece a partir do dia 30 de novembro a 6 de dezembro. Então, esse é um primeiro dado dessa conversa que nós tivemos aqui hoje. E uma outra novidade, essa realmente eu acho que vai ser o grande diferencial este ano, é que a Câmara vai, pelo menos de acordo com o que nós conversamos aqui com o presidente, ele também nos garantiu que isso será feito já a partir da próxima semana, vai instituir, pela primeira vez, um prêmio para o cinema pessoense, o cinema paraibano, mas especificamente o cinema pessoense, de maneira que esse prêmio Sétima Arte, troféu Sétima Arte, vai ser instituído, vai ser transformado em projeto de lei, deverá ser votado ainda nesse exercício de 2017. E nós vamos ter essa primeira edição do prêmio, do troféu, no Aruanda 2017, agora em dezembro. Para o presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, a visita fortalece ainda mais o apoio que a casa dá à produção audiovisual da região. A Câmara tem esse compromisso com a cultura da cidade, é extremamente importante que a Câmara Municipal esteja sempre em sintonia com o cinema, com a cultura viva da nossa cidade. E esse é o nosso compromisso, exatamente, levar o nosso cinema... Tem vestibular solidário neste sábado aqui na capital. Se você se interessa e pretende ingressar no ensino superior em 2018, se liga na dica. É só levar um quilo de alimento não perecível e fazer inscrição gratuitamente pelo endereço que está aí, aparecendo no seu vídeo. Agora, presta atenção, gente. Além de concorrer a 50 bolsas de estudos de até 100%, os candidatos vão poder ajudar as crianças e adolescentes que moram no Lar da Criança Xalon, abrigo que acolhe jovens em João Pessoa. O vestibular é promovido pela Faculdade Internacional da Paraíba e acontece das duas da tarde até às seis horas da noite. O edital com as normas de adesão à seleção está disponível no site www.fpb.edu.br. A Casa Napoleão Laureano teve uma manhã toda dedicada às mulheres. Vários serviços de saúde e beleza foram oferecidos de graça para todas as mulheres que trabalham e aquelas também que visitaram a Câmara nesta manhã. A ação faz parte das comemorações dos 70 anos da Casa. Verificação de pressão, exame de glicemia, atendimento odontológico, orientações nutricionais e atendimento médico. Além disso, claro, cuidados com a beleza. Muito bacana, muito interessante, né? Nos ajuda muito, porque muitas das vezes a gente não tem tempo pela correria, pelo trabalho, o horário de serviço e a gente tem a disponibilidade de poder aproveitar isso. É muito bacana mesmo. Esses serviços foram oferecidos de graça durante toda a manhã. Para isso, a Secretaria de Saúde do município montou várias tendas no estacionamento da Câmara e, inclusive, uma unidade móvel com atendimento odontológico no local, bem pertinho do servidor. Nós, que somos mulheres que trabalhamos, passamos o dia todo no trabalho. Não temos tempo, a maioria das vezes, de se cuidar e pensando que não tem dor, está tudo em ordem. A gente veio até o serviço, para a gente ter uma alegria muito grande acolhendo todas as servidoras da Câmara. Estamos felizes enquanto secretaria, porque a resposta está sendo bem positiva. Elas estão realmente se cuidando, procurando orientação e o objetivo da ação é esse. Eu que trabalho muito aí, muitas vezes não tenho esse tempo disponível para fazer e agora fiquei feliz em saber que minha glicemia está lá, está bem normalizada. orientações direcionadas à saúde mamária também foram oferecidas e a solicitação do exame de mamografia. Na cidade de João Pessoa, as mulheres, a partir de 40 anos até 74 anos de idade, a Prefeitura está disponibilizando os serviços de rastreamento através de mamografia, que podem ser solicitados em qualquer unidade básica de saúde e hoje especificamente aqui na Câmara, no cuidado das mulheres que trabalham aqui. As atividades são alusivas ao Outubro Rosa, mas teve muito homem que aproveitou a oportunidade para fazer um check-up e garantir que está tudo em dia com a saúde também. A iniciativa de oferecer os serviços aos servidores da casa foi do presidente, o vereador Marcos Vinícius, que entendeu a necessidade que muitas mulheres têm em se cuidar, mas que às vezes é deixada de lado. É um momento importante dessa interação entre a Câmara e os funcionários e hoje nós escolhemos o dia exatamente em homenagem a vocês, mulheres, dando essa oportunidade, trazendo os serviços da Prefeitura para que a gente possa exatamente participar desse dia que é importante, que é de cuidar da mulher. Viva aí, muitas mulheres já saíram daqui com a requisição pronta para ir até o local e fazer a mamografia. No próximo bloco, a gente traz a agenda cultural e informações da Corrida do Bem que acontece nesse fim de semana. Eu volto já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O fim de semana chegou e você já se programou? A gente vai te ajudar. Confira na Agenda Cultural. O final de semana começa com muito forró, Xote e Baião. A Orquestra Sanfônica Balaio Nordestino se apresenta hoje, às 6 da noite, no Centro Cultural de Mangabeira. Ainda nesta sexta-feira, a cantora Sandra Belê faz um show Voz e Sanfona na Budega Arte Café. A contribuição para o evento, que começa às 7 e meia da noite, é espontânea. Um sabadinho bom, o grupo Oxente Groove se apresenta na Praça Rio Branco a partir do meio-dia. A banda faz show com choros consagrados de Pixinguinha, Jacó do Bandolim, além de canções de Chico Buarque e Paulinho da Viola. O projeto Sesc Partituras apresenta um concerto com o grupo Yamaká em João Pessoa. O grupo apresenta canções de um trabalho que retrata os dois extremos da música ocidental. O evento vai ser no auditório Professor Geraldo Parente, que fica no Departamento de Música da UFPB, às 7 da noite. Para quem gosta de artes cênicas, tem duas sessões no Teatro Edinaldo do Egito neste fim de semana. Sábado e domingo, tem espetáculo infantil Labirinto Zumbi, às 5 da tarde. À noite, no mesmo local, tem a peça Anáguas, às 8 da noite. O Centro Cultural Espaço Mundo promove um evento inspirado na gastronomia alemã e muita música com as bandas Augustine Azul, Vieira e Benzini neste domingo, a partir de 1 da tarde. A música instrumental vai tomar conta do Centro Cultural Casa da Pólvora neste domingo. O quarteto de trombones da Paraíba se apresenta às 4 da tarde. A cantora Selmar faz um show no domingo com canções do novo CD chamado Silência. A apresentação começa às 7 da noite no Espaço Cultural. Para quem quer pegar um cineminha, tem sessão no Cine Banguê. No sábado, tem o filme Riffre, às 4 da tarde. E logo depois, às 6 horas, o longa Corpo Elétrico. Já no domingo, às 4 da tarde, tem filme na Vertical. E às 6 da noite, o filme da Minha Vida. E antes de terminar esta edição, eu tenho um recado importante para você. É que nesse domingo, acontece a Corrida do Bem, um grande evento para arrecadar fundos para o Hospital Napoleão Laureano, referência em tratamento do câncer na Paraíba. O evento acontece no Busto de Itamandaré, domingo, às 7 horas da manhã, horário de largada da corrida. E para apoiar essa iniciativa e essa causa, nós todos somos convidados. Vamos participar e apoiar a realização desse evento, que é uma prova de corrida de 5 e 10 quilômetros. Mas, na verdade, é uma prova de solidariedade. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Segunda-feira, eu estou de volta, às 9 da manhã. Até lá. Um bom final de semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto